Galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo, meu primeiro vídeo nesse final Bora lá, nós vamos jogar Minecraft, tá gente? E deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Eu vou jogar com meu amigo aqui, tá gente? E a gente já fez uma casa, a gente já fez tudo Agora a gente só vai minerar e vamos tentar ir pro... Pro Dandy Vai ser um pouco difícil, vai demorar um pouco, mas nós conseguimos Bora lá Também entrou no Minecraft aqui E bora lá Vai ser uma casinha de madeira, né? Normalzinha, pequena Depois a gente tem que fazer uma casinha de pedra É A gente faz uma casa pra cada É, a gente vai evoluindo até conseguir É, agora pega uns negócios aí, quebra aí, tá aí, calma Porque eu tô sem ar, tô sem nada Acontecei que eu já ia falar arma Não, pera aí, vamos buscar, vamos buscar Ah, é, então, por isso que eu tô pedindo pra me dar Cadê minhas espadas? Mas eu tenho uma espada de madeira Você pegou um negócio pra pescar, né? Olha... Um, um, um... Um, 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 um... Olha... Uh! Para! Bora! Bate o que começou Aí! Cara, eu fui tentar bater no negócio que tinha na frente da nossa porta Ah! eu quero uma espada não tem nada no baú é gente vamos ter que fazer só 10 minutos de vídeo bora lá bora lá bora lá bora lá tá aí você não tem nenhuma espada não a gente perdeu tudo cara por causa do lucas joga aí quando tá na frente 3 de bordes galera, se inscreva no canal, no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, pra ficar legal Bora lá lá Bora pescar Eu pego Ué, eu tinha duas, uma tá com você Deve estar Eu tinha duas no meu inventário E eu só tenho duas aqui, mas uma é de porco Vamos pegar uma de... Pega aí, eu vou pescar aqui pra gente achar comida Deixa eu sair de mim Ai, ai Consegui uma vasilha Preciso de ovo Eu vou pegar o madeiro Você pega aí Eu vou pegar a comida pra gente Eu vou pegar Desses loucos Agora Ah, perdi o negócio Não sei o que que era De novo, vem, pode vir Vem alguém Um peixe É um peixe cru É, como é que ia vir Um peixe de raçado, né Só se jogasse na madeira Vai, que eu joguei lá no meio Tá bom onde pegar madeira Não, aí Bora Tem pelo menos pegar dois peixes Um pra cada Dá um pouco pra mim Eu vou deixar tranquilo Opa, opa Puxei Um baiacuco Tinha que ser Ai, eu já peguei um peixe Miniscraft Aham É, vou ficar aqui Um ano Alguém vem peixe aí Cara, tá demorando uma hora Já tô aqui Há 24 horas atrás E só veio Um baiacuco Um peixe Até que fim, né Só precisa de um peixe Só precisa de um peixe Tirando o baiacuco Faz uma espada E joga Pra mim Faz uma careta também E uma chave Olha Pim Pegou? Não Olha, tem coisa aqui Não Agora eu vou matar Só ver Dois peixes Dois peixes Aqui é um cru Pra morir Vai me tirar até aí Juntos Espera Me dá a espada E toma aí Não tem Peraí Peraí Isso daí é baiacu Você vai comer baiacu? Não, deixa eu te dar essa machada Espera Amor, amor É meu baiacu Eu sei A gente sabe O machado Cadê o machado? Está aqui Olha Cadê você? Está aqui Cadê? Cadê? Está aqui Ah, tá Cadê? Calma aí Vou te dar a picareta primeiro Vai logo Já tenho picareta Me dá então Toma uma ousada aí Não, cadê não Ai, cai Ai, cai Agora vamos lá Vamos plantar Vamos plantar Você que deve ter Tem negócio lá de Pode Não, é Madeira Está no baú Esse foi o vídeo E aí, gente Peraí, peraí, peraí 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 Vamos, Matheus Matheus Onde é que vai naquele negócio de Matheus Onde é que vai naquele negócio de Tipo, deixar a tela inteira Que o Lucas tinha feito Esse aqui Não, não Como jogar É como jogar Um Não Aqui Peraí, gente Onde é que vai naquele negócio de Onde é que vai naquele negócio de Onde é que vai naquele negócio de Onde é que vai naquele negócio de